O ano de 2020 já começou com expectativas positivas quanto ao número de venda de veículos. Os comerciantes do setor fecharam 2019 satisfeitos com o volume de negociações. A Fenabrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, divulgou que no ano passado o número de vendas de veículos cresceu 8,65%. A expectativa para este ano é de um aumento de 9,67%. Também foram divulgados dados sobre o emplacamento de veículos novos no país. Em 2019 foram 2,7 milhões de carros. Já em 2018 foram 2,5 milhões. O economista Luiz Moura reforçou que outros eixos da economia precisam reagir antes da melhora ser percebida pelo aumento de venda de veículos. Além disso, o setor recebe a ajuda dos motoristas de aplicativos. Eu acredito que você só terá uma recuperação consistente desse mercado, que não é um mercado qualquer, é de alto valor agregado, se nós tivermos dois fenômenos aí que é importante para a nossa economia. O primeiro dele é a queda da taxa de desemprego. Ou seja, novos consumidores poderão entrar no mercado se eles conseguirem emprego. E o segundo é a queda da taxa de inadimplência. Nós temos hoje 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Essas pessoas estão sem possibilidade de consumir. E elas poderiam estar consumindo e movimentando a economia. Não necessariamente elas vão comprar um carro, mas ela vai incentivar o consumo que faz a roda girar novamente. O gerente comercial Flávio Murilo disse que o segundo semestre foi o melhor período de 2019 para a venda de veículos no estado. Ele também ressaltou a importância do crescimento do setor automobilístico por gerar diversos empregos diretos e indiretos. Foi muito bom, né? Já vem crescimento. O mês de dezembro mostrou isso aí. E como um ano todo, terminamos com um ano com 8,7% de aumento na venda de veículos, se referindo ao período de 2018. Então, assim, isso vem acontecendo e vem trazendo a gente uma grande satisfação para o mercado e para o veículo novo. Onde ele movimenta várias gamas do mercado, como também a venda do veículo seminovo promove. Porque o veículo seminovo é um cheque ao portador, quem compra o veículo novo. E aí o que acontece? Nessa compra do veículo novo, o cliente trazendo isso aí promove a venda do seminovo também. onde vai promover outros setores da economia, como o combustível, como também casas de acessórios, como também manutenção de veículo como um todo, a oficina como um todo. Então, vários setores são agraciados com a venda do veículo novo. E esse aumento vem justamente melhorar toda a situação econômica, não só do Estado, como também do país. Quem trabalha diretamente com a venda de automóveis segue a expectativa divulgada pela Fenabrave. Eles acreditam que vai ser um ano positivo. O que a gente vê hoje é que o crescimento está mais ordenado, mais organizado. Você não tem aquele crescimento, onde a gente tem um boom de crescimento e depois você vê uma recessão. Então, hoje você está vendo que o consumidor está pesquisando mais, o consumidor está interagindo mais com as concessionárias, tanto virtualmente como presencialmente. Então, a gente acaba vendo que o consumidor já está realmente preocupado com fazer o melhor negócio. E é nisso aí que as montadoras estão trabalhando e sempre estão oferecendo as melhores condições de venda para o cliente ter a melhor aquisição dele. As expectativas são as melhores possíveis. Vamos falar das marcas. As marcas vêm com lançamentos interessantes, com taxas interessantes. E aí já provou agora em dezembro uma grande procura do veículo zero quilômetro, justamente atraído por essas novas taxas, por essas novas condições. Acredito, sim, que vai ser um crescimento ainda melhor do que o 2019. O cenário é bastante positivo nesse ponto. Obrigado. Obrigado.